Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes do Bill soltar o Hakai no Zamasu? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcimple. Galera, alguém mandou nos comentários o vídeo anterior que eu trouxe desse Budokai Tenkaishiki pra fazer o modo história, mano. E eu não sei porquê, mas eu me empolguei em fazer o modo história. Esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, eu vou tentar fazer o modo história, não sei se vai dar o modo história completo, mas vai dar um tempo bom de gameplay, tá vendo? Primeiro aqui, essa aqui é a saga Saiyajin, padrão. Seria o Dragon Ball Z, né? Deixa eu ver, esse aqui é o Dragon Ball Z, que são três lutas. Deixa eu dar um bizu aqui. Esse aqui é a saga Freeza, a saga Android, a saga Majin Buu, especial saga, GT, Dragon Ball... não entendi porque é Dragon Ball Saga. Esse aqui não era pra acontecer? Deixa eu ver esse aqui. É o Z também, dele Kid? Ah, sim, nossa, esse aqui é classiqueira. Aqui de Goku. Deixa eu ver. Esse aqui como que é? Esse aqui é como seria, né? Algumas lutas. Android, pai do Guvedita, cooler... Eu acho que eu vou fazer a saga Z, mano, e depois eu vou fazer... Vou começar a saga Z e depois eu vou fazer a especial saga, que seria do Brawly, que eu acho da hora pra caramba. Não é aqui mesmo. Tá querendo cortar esse papo inteirinho da conversa ali, tá ligado? Esse aqui, eu acho que é o primeiro vídeo que eu vou trazer assim. Não vai ser só 15 minutos, vai ser bem mais. Eu quero ver também como que é. O Goku, Shen no Mui, contra ela? Quem que é o que eu tô enfrentando? É um pouco apelação, mano. Nossa, trepotou. Ah, eu ia segurar. Hum, me pegou. Caramba, a grudar dela é rapidão. Por que que eu tenho que trocar? Ah, esse é porque eu dei modo história assim, eu tenho que trocar, né? Vai, vem pra cima. Segura. Hum, não. Nossa, ela veio mais rápido do que eu. Uma rujadinha? Nossa, muito longe. Muito longe. Sabia. Olha a distância que eu tava pra tentar chegar perto da minha. Aí, tenta segurar, mano. E agora ela segurou, só porque ela me escutou. Vai fora. Eu sei tentar ficar full power, mas não deu certo, não. Acertar essa última dela. Ah, mas mentira. Segunda vez que eu faço isso, ela vem pra cima. Vamos trocar. Você ok, Piccolo? Vou jogar com o Piccolo agora? É o Piccolo? Mas como que é o Piccolo com essa cara? Começou dando fuga já. Vamos embora, então. Peguei. Ele é mais ligeiro que o Goku God, né? Esses ataques assim dá pra sentar. Ah, não deu tempo. Caramba, ela é mais rapidinho pra caramba. Ao menos na ruxada dela. Não deu pra esquivar, não. Deu choquezinho, mano. Agora eu entendi, mano. Esse aqui é modificado, galera. Ai, caramba, errei. Errei, rude. Esse aqui é modificado por causa dos personagens que tem no próprio jogo, né? Então aqui era Piccolo contra Goku Base. Aí entrou no meio Xeno, tá ligado? Por causa desse Budoukaiten Kaiche. Até que fica legal. Muda um pouquinho os personagens. Até a voz é diferente, tá vendo? Da hora, gostei. Errei. Hum, errei o último. Pega na corrida. Pegou na corrida. Nossa, ela esquivou. Eu esquivei no esquivamento dela. Especialzinho de leve. Segura essa gangue dama. Tenta fugir, vai. Olha que eu tava com três carregado ainda, mano. Esse tirou a vida. Vamos continuar a história. Fugiu? Ela vai vir. Trocando mais, mano, personagem. Espera. Esse Piccolo aí tá esquisitão. K. O finalizou. K. O finalizou. O finalizou. O finalizou. A primeira passou, galera Vamos ver a próxima Não, não, não Sim Ele é pra salvar, né A saga era Goku e Hadith E motivou inteirinho Essa segunda aqui é Goku e Nappa Vamos ver como que vai ser Não sei, quem que vai substituir o Nappa Quem vai substituir o Goku, vamos ver O primeiro, acho que vou com o Xeno Xeno e Goku Não, é outro Caramba, o que que eu tô? O que que é esse cara? Calma aí, já comecei apanhando já Esse aqui é SDBH, né Porque eu não sei quem que é Ah, eu sabia que ele ia me segurar Nossa, eu cheguei na frente do cara Sério que não pegou a distância? Acertou um ainda Vamos pro cá Quem que é o próximo? Caramba, que bicho é esse, mano? Achou que vai vir pra cima de mim Assim, de boinha Sem tomar um SDBH, né Oxi, dois ataques E o cara solta os dois Errou Nossa, deu dois picudão Hum, tomei Por favor, não morra Por favor, não morra Essa hora que eu dei morta pra trás Oxi, como que ele me acertou? Ele me segurou de longe? Ah, mentira Eu tava deitado, mano Ué, não entendi Por que o personagem morreu Especialzinho, então Joguei meu ataque primeiro Fica, brincadeira Meu personagem tira muito pouco Do dano, mano Comparado com o cara Tira de mim Vai ficar vindo pra cima Eu vou ficar acertando Desse jeito Não ia segurar ele Depois que ele parasse de defender, mano Ah, mentira Como que ele conseguiu teleportar? Hum, igual tomei Lindo, né Peito Vai segurar não, parceiro Oxi Oxi, eu tô acertando Ele virou o jogo do nada Ah, não Cara, não tô dando sorte Enruchada Ó, teleportou Toma Caramba, eu tô perdendo tudo Na porrada Calma aí, parceiro Vai me segurar não Gosto seguro Só de sacanagem Peguei Peguei Gente, tá do meu lado Você acha que vai conseguir Me acertar? Cortezinho profundo Mano, eu tiro nada Do cara, mano Que bodega é essa? Vai É só o seu tão especial Que eu consigo tirar alguma coisa do cara Mais um Errei Vai pro Potter novo Vai fugir não Calma aí Comparado o tanto Que o cara emitia de dano Meu Deus Isso aqui eu faço cosquinha nele Vai, bem na reta Bem na reta de novo Olha ali o tanto de dano Que eu tiro Ganha como Do cara desse Pra ele cair É só com esse ataque aqui Que eu consigo tirar dano Mano O outro não tira mais nem ferrando Esse aqui Esse aqui Que era pra ser um especial Dele, né Olha o tantinho Só que eu tiro Ou eu fico full power Ou eu não acerto o cara Vem na reta Vem na reta Vem na reta Aproveitar que ele levantou O pezinho pra cima Toma Ah sim Ele tá tomando dano Tá vendo Com essa ruxadinha até Na porrada Eu tô tomando desvantagem Do cara Vai pro Vai Vem na reta Vai Cara Eu acho que eu devia jogar Mais um outro ataque Do que esse aqui Porque esse aqui Tira muito pouco dano Agora fica pro power Espero o cara cair Caiu Já tomo Minha bolinha Já de leves Vai na bolinha Tá dando dano pra caramba Vai ficar do meu lado Ah mentira Que eu errei Oxe Oxe Eu também Tomei o bico no cara E eu tomei desvantagem Sem chance Olha lá Tá vendo Esse aqui tá dando dano pra caramba Vem na reta Vem na reta Vem na reta Vem na reta Consegui ficar rápido ainda Ó segura Tô quase Ah não devia ter ido pra cima Mano Caramba O ataque dele padrãozinho Sempre dando bom Vai não parceiro Último ataque Acertar matou Ele tá aumentando o ki Vou acertar Hum morri Vou apastar um pouco Calma aí Ele vai vir pra cima de mim Ó Espera só Vem na reta Vem na reta Segura No meio do peito De pertinho assim Nem aceitar mais nem ferrando Só na apelação Porque esse cara Consegui ganhar do outro Meu Deus do céu E eu nem sei O que é esse personagem aqui Segunda Eu passei Sousa Sem probleminha Qual a terceira fase Agora esse aqui é saque completo Goku vs Vegeta Ultimate Battle Vamos lá Quem que vai ser o Goku Quem vai ser o Vegeta Bagulho é mó aleatório Mano Ah Goku Quem que é o Vegeta O Vegeta é A Kefla Já comecei na desvantagem Dá pra pegar? Joguei o meu primeiro E o meu Acertou no dela Ainda Nossa Como eu tomei desvantagem Isso aí Peguei nas costinhas Segura Tentando Tentando jogar Kamehameha Tá muito perto de mim Segura Caramba Ela passou do lado Ah não Meu personagem Tava com o bracinho Pra cima Oxe Eu gastei um negócio Como? Jogar daqui Porque ela tá muito longe De mim Cadê ela? Nossa Caramba Que esquivada linda Eu tô só destruindo montanha Tô fazendo terraplanagem Tô fazendo terraplanagem aqui Só pode O Vegeta Que é fletezo Mano É porque a transformação Ele vai jogar galo que ganha em mim? O personagem jogou ataque Por quê? Segura então Ah mano Para sério Ah meu ataque Eu tinha acertado lá já Mano Era pra jogar isso Mano Era pra ficar full power O Galick Gun É o poder da Kefla Mano Toma no peito Vai Segura Sai quem é que mandei no meio Isso tira dano Mano Nossa Mas mina tá muito Deve tapar na cara aí mesmo Pai assada Segura Só segura Pra mim Fazer um favor Pegou a transformação Mano Aí era pra ele pegar Formou o Zaru Que da hora Ai tomei Caramba Vai não Parceirinho Peguei Segura Segura Esse poder dele leve Vai fugir Cara Meu poder Ah não Meu poder tirou dano Eu pensei que meu poder tinha batido No poder dele E ficar parado ainda É seu fim Acertei tudo ali Deu errado ainda Vai ficar do meu lado mesmo Vai tomar Fugiu ainda Mano Nossa Eu dei um porradão Que o bicho mandou longe Nossa Eu ia tentar segurar Mas ela já bateu em mim Já Não consegui defender Eu vou momentar Com o bracinho Pra frente Caramba Goku Você tá em forma Amu e você não consegue Enfrentar uma Kefla Caramba Tomei uma desvantagem Monstro Agora Cara Na porrada O Goku Não tá dando muito certo Não Especialzinho Pra destruir a montanha Só assim Pra eu conseguir tirar Um dano bom Mano O Goku tá de Paiçada Tentar dar Dando umas ruchadas Mano Depois consertar Mais uma Gank Dama De daqui Fecha o mapa inteiro E dá um dano Monstro Também Caramba Acertou dois Ainda Jurei que ia dar tempo De esquivar Ainda Eu tava esperando O momento Que ela vai conseguir Esquivar Desse meu ataque É complicado Eu não consegui Ficar full power direto Mano Se tivesse carregado Uns três ali Eu conseguia Ela tá esquivando Pra lá e pra cá Mas não consegue Me pegar aqui em cima Eu tô só bem divertido Com a minha Gank Dama Aqui Ela não vai vir não? Vou carregar mais uma Já Só pra arrancar Um bom pouquinho De vida Porque na porrada Eu não tô ganhando Nela nem ferrando Ela tem que fazer Estratégia Pra ganhar dela Assim deu pra ganhar Gank Dama Que era pra ser um Vegeta Mas é uma Kefla Gostei 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 Decisive Battler É porque Apareceu Trunks Agora Vamos ver A Saga Z Galera Acabei já A Saga Z Já foi A Saga Freeza Deixa eu ver Deixa eu ver como que é São quatro lutas Mas quem que será Que vai ser o Freeza Porque aqui O Freeza Não é o Freeza não Cara Eu nunca queria fazer A Saga Freeza Tô querendo fazer A Saga A Saga Brawly Que é a Especial Saga Essa aqui É a Saga Brawly Tá vendo Passando por tudo Cara É gigantesca Essa Saga Olha isso Onde tá a fazer Vamos ver até onde Eu consigo chegar Galera Primeiro é Bardock Contra Freeza Vamos lá Toma um café Antes de começar a luta Ah o Black Bardock Bardock é o Bardock mesmo Não é o Freeza Tá vendo É o Black Caramba Você cai no negócio Você cai bonito mesmo Muito longe Caramba O Bardock Tá dando porrada No vento ali Errando tudo O que que tá na minha frente Tem uma parede na minha frente Eu sabia que ia tomar tapão Não sei se eu fui pra cima Cara Essa fase aqui Eu não sei se ela é bugada Porque eu não consigo acertar O Black direito Não Ah não Errei Essa aí Foi por isso mesmo Mas vai ficar Voltando mesmo Não tem o que Tô defendendo Ah mentira Como assim Ele cortou minha defesa Eu tava defendendo Eu não sei se o meu personagem Tá bugado Mas tem um escudo Protetor aqui Na minha frente Eu fico full power Só que o personagem Não corresponde ao full power Eu tô tentando equivaler A porrada Que eu tô tomando Do 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 freeze Aqui Mas não tô ansiado Não Especial Se ele tiver Que o chato Eu tô ferrado Hum Essa foi uma boa Explodindo o peito Do cara Tomou Vem dar porradão em mim É Brigadeiro Ele tá brincando Tá vendo aqui Eu dou porrada nele perto Não contabiliza nada Tentou me pegar E se ferrou Ah brigado Ele corta minhas costas Mesmo Tá vindo muito perto de mim Tá vendo Se eu tô perto dele Parece que eu não tô perto dele Aí ele me deixa Acertar ele Cuxadinha Será que dá Daqui Deu nada Deu nada Porque ele não deixou Também Especialzinho Daqui Ah não Mosquei Deve ter esperado Ele vir pra cima De mim Nossa Tentei esquivar Pro lado ali Pouco doideiro Pouco maluco O personagem Tá tentando esquivar Só pra dar um Um chablauzinho Deu Deu Assim Eu fico full power Só que eu não fico full power No poder Tá ligado Toma o meu Vai Tentei jogar o seu Toma o meu Toma mais um Que tá rushando Pra cima de mim Sai fora Black Tentei segurar Ele Tá vendo Eu dou porrada nele Parece que eu não tô Deu porrada não Parece que eu tô fazendo Um cosquinho Na hora que eu tento Dar porrada nele Último especial Ah não Ele fugiu bem na hora E é o malucão Vou pra cima do cara Aproveitei que ele fugiu Vou pra cima do cara Agora Ele tá na minha frente Finalizei Cara é difícil Porque você não consegue acertar O Freezer Você dá tanta porrada nele E agora Vem o Kiab aqui O Kiab já Eu consigo acertar O Kiab está de palhaçada Ah Quer ver Tem um muro Aqui na minha frente Que mapa bugado é esse Vou descer tudo Oxi Eu não consigo É tipo Como aqui É o Eu tô voando Tá ligado Tô no Sei lá Tô no espaço aqui Eu não consigo acertar O cara certinho Com sorte que eu errei Eu tô no espaço Não dá pra enxergar Onde tá as barreiras daqui As montanhas Tá ligado Aqui tem montanha Ou barreira protetora Tá ligado Vai ficar fugindo Vou dar um orgulho Sardinha aqui Deu errado Jogou Ki Blaster em mim Então segura Cadê ele? Ah Tomei Eu pensei que ele tinha virado Pro outro lado A hora que eu pensei Que ele não ia segurar Ele segurou Achou que ele ia me acertar Né, parceirinho Tá de palhaçada Caramba Essa aqui Eu me perdi Pra onde eu tava indo Não posso ficar Full power No padrãozinho Vamos ficar assim Então Caramba Esse negócio Me segue Será que pega? Se pegar Lindo Pegou Nossa Eu pensei que ele não ia rushar Desse jeito Vem pra cima É um parceirinho Se você tá querendo Vem pra cima Segura No meio Dos peitos Mas Eu erro Meu Ele acerta o dele É palhaçado Oxi Tá descendo Pra caramba Minha vida Esse poderzinho É um pouco difícil É um pouco difícil Esquivar Oxi Eu defendendo E tomando dano Ah não Mesmo se eu continuar Defendendo Eu vou tomar dano Pra caramba Ou finaliza agora Ou acaba a luta Lindamente Ah não Morri Ah mentira Ele ficou na minha frente Na minha cara Eu pensei que ele não ia acertar Ah Mas um É um trocação De É agora Morri Caramba O cara vem morrendo Porque eu é bem lindo Mano Tem que me acostumar Com o modo história Desse jogo Também Mano Eu passei por um E perdi pro outro Sacanagem Isso aí Mano Parece o Miss Satan Agora Vamos lá Essa grafisa também Pega uns personagens Meio doideiros O cara fazia do Brawly Mano Cadê o Brawly? Aqui ó Super Sardine Contra Brawly Vamos fazer isso aqui Agora é o Brawly mesmo Ah eu sou o Brawly? Contra Android 21? O cara me dá onda explosiva Olha o rabinho dela Eu tô dando tabefinho mano 1% da muro E dá tabefinho E ela nem mexe mano Oxi Eita Esse Android aqui é forte né Porque eu tô dando uns murrão aqui Porque ela não tá nem mexendo Agora eu resolvi mexer Não deu tempo Aqui eu posso pegar forma? Não Tem que andar pelos conformes dela Segura Segura Seja pra mim Segura Seja pra qualquer bola Pra mim É o Goku Que é Android 21 E o Dragon Ball Z Seria o Dragon Ball Brawly filme Por isso que eu tô querendo fazer essa saga Contra o Piccolo Você voltou para morrer Destruir esse prédio pra te ajudar Piccolo Ah mentira mano Ah na verdade o Piccolo ele tem um bração gigante né Ah o que que você não segurou? Caramba tem um prédio aqui na minha frente Ah mentira mano Calma aí Tem um prédio aqui na minha frente Ele não deixou eu enxergar nada Não com o Kakarot Tem uma bolinha Não dei um pokebola pra você Mano Vocês acreditam que você tô na quina do prédio E não deu dano Vamos deixar eu segurar você não parceiro Deixa eu segurar você Ah não Pera aí Assim não parceiro Respeita Ae obrigado Eu tenho que ir pra cima Pra jogar minha bolinha Porque debaixo Vai acertar na pão do prédio Quero ver o Piccolo fugir Do negócio desse O Piccolo tá parado Aqui no negócio Aproveitar que ele tá ali Calma aí Acertei a costinha dele Chama o Kakaroto vai Ele vai vir pra cima Ele vai vir pra cima de mim Bem pico pra cima Segura essa pokebola aqui Ele tá aqui embaixo Vai ficar fugindo de costinha Mesmo pra mim Cadê ele Ah mentira Que eles jogaram Jogou uma Ele tava tão longe Jogar minha bolinha Minha pokebola aqui Trocou Veio Tranks agora Lendário Super Sai Achei mais rápido Ainda me deu o Taberfão Nossa Será que eu ia pegar Um Kakaroto Cara Ele não deixou Eu pegar um Kakaroto Vai ficar Luta de porrada Você quer usar a espada Calma aí Pegar um Kakaroto Na cabeça dele Segura minha pokebola Vai lá Tranks Toma essa segunda pokebola aí Squirtle agora pra você Ele fica muito longe Ele fica muito longe Poxa Meu poder foi pra onde Já que você tá em cima Segura aí Caramba Ele conseguiu esquivar O bagulho no chão Calma aí Parceria Aí eu tento segurar É complicado É muito lerdão O Brawly Pra até segurar Alguém Vou tentar jogar o meu Não tô enxergando nada Sei que eu tô batendo Nossa Deu um boom ali Ah Mas é brincadeira Ficar 3D me acertando mesmo Nossa Foi brincar de chegar perto Eu me ferrei Caramba Eu tô em barra da terra Para com isso Ah Mentira Eu quero me combar Em barra da terra É complicado Eu buguei Não Não Pera aí Não tá valendo Você tá me batendo Em barra da terra Calma aí Ah Pegou bem na hora Que tava bugadão Sai fora Parceiro Segura Presente pra você Jogar Mais um presente pra você Senão eu vou acabar perdendo Mal o tanto de vida que eu tô Tá comendo quase o meu tanto Se eu perder isso aqui Vai ser muito roubado Não se deitar Tá atrás daquele Daquele predinho lá atrás Vai pokebola Pega ele lá atrás Oxe Como? Não pegou? Ah Não Morri Oxe Consegui fugir Não 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 Tomou Levantou os bracinhos Pra tomar E quase que eu levo ainda Caramba Esse aqui é o Broly do filme Bas ainda Meu Deus Que sofrimento Saga lendária Eu vou passar bastante Pra renderizar Isso aí vai demorar Uma cortinha Mas a gente vai fazer Isso agora Deu 45 minutos Fica legal Colocar assim Pra não ficar tão longo Senão vai aparecer Uma live Curtiu o check live? Quer mais? Se inscreve no canal aí Curtiu? Valeu